Olá gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem, louvado seja Deus! Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo meus vídeos, que seja bem-vindo pessoal no meu canal Fique à vontade, tá bom? E sem demora vamos hoje fazer um bolo de laranja Vamos lá gente para a receita Então pessoal, vamos agora para a receita Aqui eu tenho 4 xícaras desta aqui preta de farinha de trigo Essa xícara aqui ela pega 200 gramas e vai também 200 ml de líquido e 200 gramas de farinha de açúcar 2 xícaras de açúcar, 1 colher de fermento, 2 xícaras, 2 colheres de café de raspa de laranja 3 ovos inteiros e 1 xícara de suco de laranja E pessoal, esta laranja aqui é bem fininha Tá? Você raspa ela bem fininha, tá bom? E outra coisa, quando vocês for quebrarem ovo Coloca numa vasilha, num potinho, para depois vocês virarem no meio das suas receitas Para não estragar pessoal, assim que eu faço Então, primeiro, o que eu vou fazer? Vou bater aqui na batedeira o ovo Ovos Três ovos O óleo E aqui também eu vou usar Uma xícara Uma xícara De leite Tá vendo? Uma xícara de leite Açúcar As duas colheres de açúcar De xícara de açúcar Até sonhar com Sopa Meu Deus O tempo está um pouco friozinho Né? Então, eu vou bater aqui Velocidade máxima E volto com vocês Pessoal, eu bati aqui Essa misturinha aqui, ó Por 2 minutos Até ele ficar Um pouco cremoso, ó Agora, vamos colocar A farinha de trigo A raspa de laranja Pera aqui Deixa eu raspar aqui Acho tão bonito Os pássaros Cantar Meu vídeo está sendo ao vivo Com os pássaros Cantando Agora, eu vou colocar O suco de laranja Que é uma xícara O suco de laranja E vou bater Novamente Agora, gente Vou colocar o fermento Vou só dar uma misturadinha Aqui Tá bom? Não sei de ser muito tempo Porque o fermento É só pra dar uma misturadinha Então, pessoal Agora, eu vou virar ela Aqui na forma Pra assar Lembrando, pessoal Que eu esqueci De falar pra vocês Que eu já deixei Meu forno ligado Tá bom? Por 15 minutos A 180 graus Ai, caiu o pincinho Depois se vai limpar Esse pão duro É bom que Tira todo o excesso Da farinha Que fica na vasilha Da massa, né? Muito bom Tira todos Excesso Né? Gente Antes de assar O bolo já tá Com muito cheiro De laranja Pensa depois Que assar Que delícia Vamos limpar aqui, pessoal Vamos limpar aqui Então, é isso, gente Vou levar lá pra assar Daqui 35 minutos Eu olho se ele está bom Tá bom? Então, falou até ao pró Daqui a pouquinho Pessoal Aqui eu tenho Caldo de duas laranjas E meia xícara De açúcar Meia xícara de açúcar E caldo de duas laranjas Aqui, ó Vamos fazer uma caldinha Pra colocar por cima do bolo Não tem problema Pessoal Ficar esses farvinhos De laranja Olha Não tem problema Vamos, então Deixar ela aqui Derreter Todo esse açúcar E ficar bem grossinha Aí a gente coloca Em cima do bolo Ok? Quando ela estiver Prontinha Eu volto com vocês Tá vendo Esse farvinho Aqui, ó Da laranja Não tem problema Tá bom? Olha, pessoal Como é que ela já está Ó Ela ferve Ó Depois que ela ferver Bastante Ela vai secar Um pouquinho Tá vendo? Ó Essa caldinha Por cima Do bolo Mas Fica Uma delícia Um sabor Maravilhoso Ó Que cheirinho Gostoso Prontinho Pessoal A calda Vou desligar O fogo Olha aqui, ó Ela diminuiu Bastante Então vamos lá Agora pro bolo Tá bom? Aqui, pessoal Já está prontinho Então vamos lá Colocando Vamos colocar Assim Do bolo Pessoal Não reparam Não, tá? É o vizinho Ali que está Com parulho Tá, gente Não é aqui Na minha cama Não Já ficou bem Grossinha Gente Essa calda Coloca o bolo Mais saboroso Olha, gente Como que ficou brilhoso Olha que delícia De bolo Eu vou partir Agora, gente Um pedaço Vamos lá Vamos lá Pessoal Eu vou partir Tá? Espera só um minutinho Então, pessoal Eu vou partir Aqui um pedaço Tá bom? Pra vocês verem Como ele ficou Gente, esse bolo É bem macio Tá bom? Vou pegar aqui Olha que delícia Olha, olha Gente Que maravilha Do que o meu bolo ficou Ai, que cheirinho De laranja Que pedaço Gostoso Cheiroso Quem aceita Quem aceita Que agora Eu vou saborear Tá bom, gente? Olha, olha, olha Então é isso Então é isso, pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Do meu bolo Fique com Deus Que Deus abençoe a todos vocês Beijo no coração De cada um Tá bom? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Que agora eu vou saborear Esta delícia Tá bom, gente? E fica com essa maravilha Olha Gostosinho E com o miado Da minha gatinha Ela é maravilhosa Linda Então Beijo